Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 26 Sandro ajuda Vitória a dar à luz. Davi visita Vitória e Sofia no hospital. Durval inventa para Thelma que está saindo com uma mulher. Brenda anuncia a Rian que o vídeo de sua surpresa para Marina fez sucesso nas redes sociais. Davi se encanta pela força de Vitória. Érica se incomoda com a atitude de Lucimara e Raul aconselha a amada. Tiago sente ciúmes de Sofia. Danilo flagra Gabo com Thelma. Lídia comenta detalhes com Estela que comemora o sucesso de seu plano de vingança. Marconi ronda o posto em que Magno trabalha e Sandro o repreende. Gabo sugere trabalhar no restaurante de Thelma e Lourdes alerta a amiga. Érica demite Lucimara e Raul apoia a mulher. Davi revela a Raul que Álvaro mentiu sobre o duto. Raul confronta Álvaro. Marconi procura a Gabo no restaurante de Thelma.